Rayane Alves, que havia sofrido um grave acidente na RO-010 no dia 28 de março e estava internada em uma unidade hospitalar em Cacual, infelizmente não resistiu e morreu na tarde de sábado, dia 10. Seu esposo, Emerson Gomes, que conduzia a motocicleta, também perdeu a vida no trágico acidente. A triste notícia foi informada pelos familiares.